E agora, exada, menonha, dois não, quatro, quarto encontro dos pescadores SM, vai rolar hoje, dia 19 de setembro, até amanhã, meio-dia, 20 de setembro, vou deslocar lá na aldeia agora, pra pegar os índios lá, tão loucos pra ir, sem vergonha, e espero que vocês torçam por mim, e esse ano eu quero ganhar, vou focar no peixe, os outros eu só bebi, esse não vai ter bebido, e espero que gostem, curte e compartilhe o nosso vídeo, beleza? Vai estar boa a disputa, tem uns gritos que já estão desde ontem lá, Magno, Tamaro, Valdeira, Valdeira, então vai ser bem acirrada a situação, então espero que gostem, arrasta pra si, velho, vamos! Vamos lá, o cara é maligado, mano! É, 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 é nóis, chegando no Paparazzi, Paparazzi! Se liga e não mano, Fabiano! Cheguei meu gurizar Levar o maior peixe E aí hombre Chegou uma galerinha já Tem uns aqui, tem uns lá pra dentro Fui buscar os índios lá na aldeia Aí sim Vamos tomar trago Nossa, as três Cara, eles postaram um assolto nos trairão ali Eu já fiquei de cara Cheguei meu amigo Mas assim, não vou dizer o que foi Mas na hora que o cara levantou pra arrumar uma coisa ali Eu senti o cheiro de peixe dentro do Entendeu? Ah, não Tem que ter coerência, né? Mostra então Tá, meu pé, daqui a pouco eu venho pra nós conversar Tá, falou E aí tio Trouxe os índios, ó Trouxe os índios? Não tá chovendo aqui Não tá chovendo aqui Não dá pra entender com quem que tá falando, né? Tudo nosso, tudo nosso O Diogo tá agarrado com a mina aqui já A Gabriela disse que vai xingar Vamos descer agora Até os índios tem cartão e eu não tenho, cara Se liga E aí Aqui, galera Vai do nosso pintor mesmo E aí, Thierry É o patrocínio ali, ó Não tirei, tu viu? É o patrocínio ali, ó É o patrocínio ali, ó É o patrocínio ali, ó Aí, Jô Aí, Jô, agora é tudo Aí, Jô, agora é tudo O vídeo chamando Lugo Capinchão e um porco, né, Pia? Não pôr nada O meu papo, né, Pia? Eu era um porco, né? E trago a vida de uma que nessa minha vida Agora que eu não abro mão Eu vou pra maquinar A minha cota, não E aí, pessoal Tamo esperando Quem é que vai ganhar? Eu? Aí, Valdão Quem vai ganhar? Vou pegar o meu ali no ponte Música Música I don't know why I don't know how Thought I loved you but I'm not sure now Seen you look a stranger Too many times Love you once is a A different kind Remember when We felt the sun A love like her eyes How hot they turn A better distance than the Sky was west And waiting for me A better distance than the A better distance than the A better distance than the Opa! oh O que é isso? O que é isso? Alegria, né, gurizada? Deixa eu pular, deixa eu pular. Não, não, não. Dá um montal, dá um montal. Olha o jeitinho que ele pulou. Se liga aí, ó. Primeiro lugar do cara de pau do grupo, ó. Pegou o Judiá de casa. Olha, olha aqui, Magno. Olha, Magno, olha aqui. Pegou o Judiá de casa. Esse aí é o troféu dele, ó. Se liga. Troféu cara de pau. Troféu cara de pau. E aí? Uau, uau, uau Uau, uau, uau Uau, 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 uau Put your love in hand out, baby Cause I'm begging I'm begging, begging you To put your love in hand out, baby I'm begging, begging you To put your love in hand out, darling Riding high, when I was king I played at the heart and fast I had everything I walked away, you want me then But easy come and easy go And it wouldn't, so anytime I bleed You let me go, yeah Anytime I feel you got me, no Anytime I see you, let me know By the plan and see, just let me go I'm on my knees when I'm begging Cause I don't wanna lose you Hey, yeah Cause I'm begging, begging you Put your love in hand out, baby I'm begging, begging you Put your love in hand out, darling I need you to understand Try so hard to be your man The kind of man you want in the end Only then can I begin to live again An empty shell I used to be The shadow of all my life was hanging over me Broken mind that I don't know Won't even stand, I never stand To be my soul Why we're chilling, why we're chasing Why the bottom, why the basement Why we got good, she don't embrace it Why the field for the need to replace me You're the wrong way, drugs and the good I will end up in a picture Telling where we could be at Like a heart in a best way, shit You can give it away your heart And you turn to face But I keep walking on Keep open the door Keep open the door Then the dog is yours Keep also home Cause I'm the one that left And I'm broken home Girl, I'm begging I'm begging, begging you To put your love in the hand Now, baby I'm begging, begging you To put your love in the hand Now, darling I'm finding hard to hold my own Just can't make it all alone I'm holding on, I can't fall back I'm just a calm, but your face looks like I'm begging, begging you Put your love in the hand Now, baby I'm begging, begging you To put your love in the hand Now, darling I'm begging, begging you To put your love in the hand Now, baby I'm begging, begging you To put your love in the hand Now, darling I'm begging, begging you To put your love in the hand Now, baby I'm begging, begging you So put your love in the hand Now, baby